Beleza, beleza, rapaziada que acompanha o trabalho, ó, segue esse banjão aqui, a pronta entrega, caixa de 10, azul, ó, que azul bonito, verniz brilho, vou tá tocando esse banjão numa música de minha autoria com a rapaziada aí, Denis Patulino, Toninho Penteado, Coco e Pé, beleza? A música a gente vai tá lançando um videoclipe aí nesse comecinho de 2021, hein? De repente sai agora janeiro, fevereiro, beleza, rapaziada? Se liga aí nesse sucesso nosso aí que a gente fez aí pra todos os amigos, beleza? Desejando um feliz ano novo a todos aí, com muita saúde e muita paz. A música é mais ou menos assim, ó, beleza? Se liga aí, ó. É você, aquele que eu guardo no meu coração É papo de sangue, lance de irmão Nossa amizade é só alegria É você, sempre está comigo a todo momento É pé do noventa e por um fechamento Nossa lealdade não tem covardia É você, o bem quanto o mal Vai ser ideal Pra qualquer coerinha É você, que não é perfeito Amigo perfeito do meu dia a dia Beleza, só um trechinho pra você gostou Já dá um curtir, se inscreva no meu canal do YouTube Não esqueça de comprar instrumentos musicais Tem banjo, cavaquinho, ukulele e outros instrumentos e acessórios Beleza, gente? Obrigado, valeu, valeu Um abraço!